Eu gosto de recordar todo o dia que o que estamos vivendo não é um processo natural, mas uma fase a mais de uma guerra que nunca cessou. Mas o impossível está por vir e o inimaginável nos é devido. O meu nome é Emerson, eu sou uma pessoa trans não-binária. Sou neto de mulheres indígenas com garimpeiros. Eu moro em Manaus há 25 anos, então essa cidade me formou. No momento de turbulência política, de transformações e revoluções pessoais na minha paisagem interna, eu passo a viver o ira. Quando eu penso nas denúncias ambientais é porque eu vivi isso aqui primeiro, me inspirei aqui na blocagem humana que é isso aqui. A gente se protege, né? A periferia é uma floresta também. A Uiri é uma artista, mas é uma artista que eu gosto de entendê-la como um corpo atravessado, por eu também ser uma pessoa atravessada, pessoa da periferia, indígena, LGBT. Eu não consigo enxergar meu trabalho sem uma pauta de guerra, política mesmo, de manifesto, de denúncia. Ais que com lágrima e se meiam, com júbilo colherão. Eu gosto de entender os grupos sociais que são perseguidos, como as plantas que, sob um território de violência, não deixam de viver. Nós somos parte de uma história que está em curso há muito tempo e vai continuar a existir. Como a natureza, nós somos natureza.